Hoje tem Dr. Lee e ele vai falar, vai fazer uma coisa sobre beterraba que eu não sei como você vai fazer. Tudo bem? Como é que você vai fazer cookie de rama? É, eu não sei também. Por que você escolheu falar de beterraba, Dr. Lee? Porque eu tô sem ideia. Amo sinceridade. Sem ideia. Aí a Laura fala assim, faz alguma coisa com beterraba. Seria bom doce. Ah, eu lembrei. Você sabe que a gente faz pouquíssima coisa com beterraba, Kili? Pois é. Eu noto, porque não tem muito o que fazer. Você faz salada, salada, sopa. E eu assei outro dia, ficou um sucesso. Ficou uma delícia, aquela assadinha. E aí hoje eu lembrei, sou viajado, certo? Certo, certo. Noruega me serviram uma geleia de beterraba. Eu gostei, eu falei, eu vou introduzir geleia de beterraba aqui no Brasil. Da Noruega, olha que chique. Da Noruega, é. A beterraba faz bem pra quê? Peterraba, tem um... Tá vendo a cor? Linda. Essa cor linda, avermelhada, tem ciano flavonoides. Que são um tipo de flavonoides mais escura, que é excelente para prevenção de inflamação, também limpa radicais livres, é riquíssimo. O que é bom é que ele tem bastante líquido, tá? A batata. A batata tem bastante líquido e ramas também. Olha, eu vou te confessar, eu nunca levei rama de beterraba pra casa. Pois é. Vou passar a levar, né? Não, sabe por quê? Porque os serandes estão cobrando agora, meu bem. Não acredito. Pois é, eu fui na feira, comei a sacola, papapá, papapá, e aí eu falei assim, eu quero beterraba com rama. Aí ele falou, ah, é, com rama? Tá, então tá aqui, cinco reais. Tá bom, mas eu tenho só rama também. Aí me mostrou uma rama, quatro reais. Então eles estão vendendo, por um lado é ruim, porque a gente tem que pagar, mas por outro lado é bom, porque você tá vendendo, é porque tem gente levando. Tem gente levando. E o que acontece? Você compra com rama, ele é obrigado a te dar rama. Exatamente. E é o mesmo preço. Exatamente. Com ou sem rama. Tá. Então já leva por cinco reais a beterraba e a rama. Eu, pessoalmente, acho que a beterraba tá cara, não sei por quê. Geralmente eu pago três e olha lá. É verdade. É. Agora, muitas, já vi aqui em pauta médica, falam, ah, cuidado que a beterraba tem muito açúcar. Pauta médica não, de nutrição. Cuidado que a beterraba tem açúcar. O açúcar da beterraba é ruim? Não, não é ruim. É um tipo de frutose, ela é levemente com açúcar. O que é bom pra beterraba é assim, ele dá uma melhorada no metabolismo, tá? E é excelente pra prevenção de câncer de intestino, porque tem muita fibra. Então é ótimo. É ótimo. Essa é assim, pra pessoas que têm problemas de intestino preso, essa é a receita de hoje. Então vamos fazer? Vamos. Com música, né? Com música. Com música, né? Com música, por favor, eu tô todo catito. Ai, hoje eu tô todo garotinho. Gente, eu tô cada dia mais sem vergonha. Tá cada dia melhor, Li. Chega, chega, chega. Cada dia melhor, Li. Sabe o que eu acho? O quê? Quando você fica saindo muito do Brasil, você toma, você tem contato com aquelas pessoas mais sérias, você volta mais sério. Aí quando você fica bastante tempo sem viajar, fica bastante tempo aqui no Brasil. Eu vou relaxando. Você vai ficando brasileira. Eu vou ficando. Que é o nosso jeito. Ai, nosso jeito. Esse jeito catito, como você diz. A gente vai fazer cookie de rama de beterraba. Isso. Olha o que a gente vai fazer. Olha que luxo o que a gente vai fazer. É a geleia que o Li aprendeu na Noruega aqui. E aqui o cookie de beterraba. Parece que é de chocolate, né? Tem um gostinho de chocolate no mundo também. Parece mesmo. Então vou dar os ingredientes pra gente fazer esta culinária. Você vai... Para os cookies, você vai precisar de oito ramas de beterraba. Duas xícaras de farinha integral. Uma xícara e meia de açúcar mascavo. Uma colher de sobremesa de canela em pó. Duas colheres e meia de chá de fermento em pó. 250 gramas de margarina vegetal. Perdão, de margarina sem sal. E um ovo. Fizemos os cookies com esses ingredientes. Para a geleia, vamos precisar de 400 gramas de beterraba com a casca. 100 ml de mel, suco de um limão, duas folhas de gelatina e 50 ml de água. Isso. Pronto. Vamos começar. Vamos, meu querido. Então, essa beterraba, ela tá crua. E a deve ser... Ai, deixa eu lavar a mão também. Eu acabei esquecendo. Também vai lavar? Ai, perdão. Passei na sua frente, né, bem? Imagina. A rama. Eu acho linda essa composição do verde com esse bordô, essa coisa, né? Olha que lindo. Olha, que lindo. E olha, tem que ver se esse... Gente, é perfeito para que você pica e come na salada, refoga. Cruazinha? Cruazinha. Na salada? Na salada, uma delícia. Bom, isso aqui é beterraba crua. A gente põe na pressão por 20 minutos. Depois de 20 minutos, ele fica assim. E eu cortei. Só com água? Só com água. Tá. Eu cortei. Casca e tudo. Casca e tudo. Agora, eu vou colocar aqui. Você vê que ele tá com líquido um pouquinho? Porque beterraba é super... É super hidratante. É super super hidratante. Deixa eu pegar mais um papel para você, que eu tô vendo que você tá... Dá pra passar um fim de ano no Brasil, Li? Provavelmente sim. Eu recebi um convite de uma amiga pra passar em trancoso. Delícia! É. Eu tenho um... Posso confessar? Não gosto de praia, não. Ah, jura? É. Eu não gosto de borrachudo, não. Ah, mas é tão gostoso. O que aconteceu? Esse é o seu. Eu vou nem falar mal do liquidificador, porque esse é o seu. Ah, mas é que você lembrou. Ah, não. É que eu não girei. Ué, o que aconteceu? Espera aí. É do... É do... Todo mundo fala, é produção? Compra outro liquidificador. É mesmo. Tá, agora... Vamos ver. As coisas nunca mudam na vida, né? É. Não, é que essa... Esse aparelho, minha amiga me deu de novo, porque ela acha muito perigoso aquele outro da produção. Ela falou assim, Prisinha, eu vou te mandar uma maquininha e você leva e usa. Falei, tá bom, amiga. Né? Não, é que essa... Ela fala assim, Prisinha, eu vou te mandar uma maquininha para você. Tá cremosa. Tem que ficar bem cremoso. Engraçado como esse liquidificador da produção rende história, né? Mas é porque ele dá uns bailes na gente mesmo, né? É. Aí, a gente pega... Pega tudo. E nós vamos temperar. O cheiro maravilhoso, né? Parece um cheiro de terra, né? É. E agora a gente vai temperar com um pouquinho de mel. Eu tô usando mel, mas pra pessoa que é vegana, pode usar açúcar mascavo. Tá. E eu tô usando limão aqui também, pra dar um certo acidez. E... Que lugar do mundo que eles usam bastante beterraba? Seria Noruega mesmo ou não? Países nórdicos. Países nórdicos. Usam muito. Muita beterraba. Muita beterraba. E também... A colônia judaica. Ah, muito bem. Colônia judaica. Amor, experimenta. Ver se é um tabão. Sobe a beterraba e mel, hein? Hum! Bom, não é? Bom... É o limão, né? Que dá o azedinho. Ah, que gostoso. Então, agora eu vou pegar duas folhas de gelatina e eu vou colocar no micro-ondas. Eu põe. Você põe pra mim? Põe. Ah, 30 segundos é mais do que bom. Tá. Tá? Esse micro-ondas trabalhou hoje, viu? Trabalhou mais que eu. Ah, é verdade. Braconaro vem aqui, olha. Nossa, ela faz milagre. Impressionante o que ela faz com esse micro-ondas. Então, você vê que essa... Aprendi a usar com ela. Ah, é? Ah, é porque só esquentava no micro-ondas, Lê. Eu também. Aprendi a cozinhar com ela. Acho que tá bom já. Já é dissolvido. Tá. Tá ótimo. E a gente joga aqui. Mistura bem. E deixa na geladeira. É só isso? É só isso. Beterraba, limão, mel e a gelatina e colores. A gelatina a gente põe na geladeira. Pelo menos uma hora. E aí, você tem esta geléia. Parem de rir de mim. Vocês estão... Me constrange assim. Estamos rindo para você, né? Ai, que bonitinho. Olha ali. Olha. Não, vai você que me mostra. Você que mostra. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é umas ervinhas que são folhinhas de beterraba mini, micro. Sei lá, como é que chama. Ai, eu quero que eu coloquei um pouquinho. Que bonitinho. Muito. Muito, né? Então, agora, este mesmo... Volta para a mesa? Melhor, né? É, volta para a mesa. Volta para a mesa. Agora, os cookies. Vamos continuar. Eu vou usar isso. Eu adoro essas coisas modernas. Por quê? Você está engraçado hoje mais do que você está. Ah, eu estou impossível. Bem que ele falou que ele está catito. Ah, está funcionando. 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 Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Ah, e tem outra coisa. Além de eu ser pão duro, não sou pão duro, não. Eu sou uma pessoa que gosta de o que é justo. Eu sou uma pessoa que gosta de o que é justo. Por que que você... Ah, depois você conta. Por que que você falou do preço? Por quê? Porque, assim, ó. Eu vou comprar beterraba com rama. Custa cinco reais. Só rama custar quatro, não é justo, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Você faz toda razão. Não faz sentido. O que que é que você colocou aqui? Eu coloquei farinha de trigo. Integral. Integral, né? Eu estou usando muito açúcar mascavo, porque açúcar mascavo é um açúcar que não foi modificado. Então, ele é só... Aí, isso eu preciso esquentar também, 30 segundos. Canela? Canela. Vai pôr tudo já? Ah, eu vou pôr tudo. Bom, se você estiver em casa e não tem essa maquininha, essas coisas assim, faz tudo na mão. E aí? Dá mais trabalho. No liquidificador daria certo? Não, não vai dar. Você vai ver por quê. O bom desse aparelho que eu ganhei da Jô é que vai tudo no mesmo jeito. Ovo. É só derreter aqui, né, Li? É só derreter. Só derreter. Ai, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Mas então você não vai pra Trancoso? Eu vou pra Trancoso. Ah, vai. Mas eu vou ficar na casa dela, olhando por... Mas Trancoso é tão lindo. É lindo, né? É lindo. Ah, mas tá muito na moda. Tá bom já. Olha, derreteu direito. Tá muito na moda. Tá muito na moda. Tá muito na moda. Já, já, já. Bom, tá tudo aqui dentro. Estão torcendo pra não funcionar, né? Ai, eu tenho certeza. Ontem já teve aqui um lance. Ah, um que não funcionou? Ah, é? Um liquidificador. E tem uma coisa que me deixa passada, é gritar comigo, sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que eu não admito, é gritar comigo. Você gosta de mandar, você só me faz sofrer. Tá bom. Você só sabe gritar, que grita sem sofrer. A canela prevalece ao cheiro da beterraba, hein? É. Mas aí depois, quando assar, ele desaparece, fica bem mais leve. Vira uma massa. É. Pronto. Agora a gente vai... Vamos deixar isso tudo aqui em algum lugar. Vamos deixar aqui embaixo. Se você quer que eu tire, tá te incomodando? Por favor. Tiro. Eu tenho forma untada aqui. Uma forma untada aqui. Ó, cookie. A textura de cookie é essa, ó. Ah, é uma massa pesadinha. Pesadinha. Por isso que não funciona no liquidificador. Sim. Tá? A não ser que faz a mão também. Funciona. Melhora a mão. Melhora a mão. Dá um pouco de trabalho. E aí, você tem que deixar um espaço. Por quê? Porque ele vai crescer e vai baixar. Então, ó. Eu faço assim. Vai crescer e vai esparramar, tá? Vai esparramar. Tá? E aí a gente põe... Rende bastante ali. Rende bastante. Então, olha. Se com 5 reais eu compro a beterraba e a rama e faço a geleia e o cookie, é uma receita super barata. Super... Não, isso eu não usei toda a beterraba, não. Ainda sobrou uns 3 lá em casa. Ah... Pra comer de salada. Você não usou toda a rama? Eu não usei todo... Todo... Como é que fala? Nem toda a beterraba, nem toda a rama. Nem toda a rama. Ainda sobrou uns 2 terços. Um terço em casa. Ó. Aí você vai colocando assim. E pré-aquece o forno a 150 graus. Tá. E coloca no forno pra assar por 25 a 30 minutos. Cuidado para não queimar embaixo. Tá? E aí assim, você pode ter assar. Assim que a superfície ficar meio durinha, tá pronta. E a distância é essa porque senão vai grudar tudo, né? É. Pronto. Agora a gente põe um no meio. Você viu como rende? Então pré-aquece o forno, coloca 20, 25 minutos, dependendo do forno. Então assim, viu que tá durinho, já pode tirar pra não queimar. Pode tirar. Aliás, eu gosto de deixar dentro do forno, até pra secar melhor, sem fogo. Porque é uma economia de energia também. Tá. E acaba de chegar com o forno desligado. É. Pode comer frio, pode comer quente, do jeito que quiser. Do jeito que quiser. Também. Vai pro forno, a gente vai pro intervalo. Todo mundo na mesa, inclusive a Patrícia Lages, que vai poder falar mais do que sim e não. Vou me dar patinha. Sem fita adesiva agora, pelo amor de Deus. Você fita, você tava roxo. Menina, eu achei que era o que existe, né? Trazando aqui. Me deixou todo preso, entendeu? Até meu cabelo. E bracinho. O bracinho ali, o outro tava roxo. Ah, é, Sergipe. Bom pra ver, sabe por quê? Não pulou pelanca nenhuma. Eu quero ter o amor dele, então eu fiz amarração. Ah, aproveitou a Maritalia, né? Foi Maritalia. Sei bem o que você quer amarrar. Ai, olha o cu que eu fui partir. Olha como tá crocante. Dividiu em três. Vamos ver. Mas não machucou, né, Fefito? Não, não machucou nem um pouco. Foi ótimo. E a tia com o cabelo, puxou muito? Ah, então. Fez o, né? Tive que passar laquedo de ovo, né? Quase virei de Sergipe. Ó, ó, ó. Viu? Durinho. Que gostoso. Eu comi o cu que sozinho. Surpreendei, tia. Vê com a geleia. Hum, e não vai açúcar? Não, foi. Vai mel. Vai mel. Não, foi açúcar amascado. Amascado. Amascado, é. Mas que bem. Você sabe que quando eu passei na cozinha, ele tava preparando os ingredientes, e eu via assim, cookie de chocolate, hoje é dia. Fiquei muito empolgada. E ele falou, não, é de beterraba. Eu amo beterraba. Mas fiquei assim, um pouco menos feliz. Mas é bom. Parece cookie de chocolate, seja real. O cookie não tem gosto de beterraba, não que seja ruim ter gosto de beterraba. Isso é ótimo pra esconder das crianças, entendeu? Você esconde fibras no cookie pras crianças comerem. Olha, lindo, eu não diria que é de beterraba nunca, pra mim, é de chocolate. Não sei. É. Eu ando sim. E não é muito doce. Não é, não. Não, aí dá pra comer um potinho, né? É tipo açúcar saudável, que é açúcar amascado. E isso daqui também, é maravilhoso. Todo mundo falou, nossa, que geleia boa, geleia boa. Eu vou fazer mais um pedaço com geleia. Cookie de beterraba com geleia de beterraba. Delicioso, a combinação deliciosa. E quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Li, você tá tão catito, tão fasteiro. Obrigada. É você que me deixa feliz. Te receber é sempre uma alegria. É um médico, é um cozinheiro, é um amigo nosso. É. Que alegre as boas das tardes. A maior gente vai. Instagram do Dr. Li, arroba Lab do Li. Lab com bemudo, do Li, L-E-E. Facebook, Lab do Li. Simples desse jeito. Simples desse jeito. Você nunca pensou em ter um canal no YouTube? Aí demorou. Demorou? Eu não tenho dinheiro pra colocar. Que dinheiro? Falou com a pessoa certa. Olha, o destino, o destino lia os dois. Eu preciso cozinhar, tal. Eu até sento e falo algumas coisas. Eu vou te dar todas as dicas. Ai, por favor. Eu vou te dar todas as dicas. Porque, gente, a pessoa mais criativa do mundo, como que não vai ter um canal no YouTube? E a gente quer ter acesso a todo momento, de tudo que você faz. Já tem assinantes. Imagina que tem assinantes. Imagina que tem assinantes. Se você tiver um canal no YouTube, na época que você foi pro Japão, teria aprendido tudo sobre a loja de Pokémon, muito antes de ter ido lá. Eu ia ter amado. Não é? É. É verdade. Vê lá suas desventuras no Japão, na Coreia. Na Grécia. Na Grécia. Los Angeles. Com seu novo, não falta. É, mas eu fico meio constrangida, assim, de ficar botando viagem. Tão tímido. É, não é, não é, não é, não é, não é. Tão tímido. Só falta tirar a roupa e é tímido. Pois é. Só falta, já tira. Já tira o janeiro. Tira. Vamos ver foto do pessoal de casa? Vamos. Bora lá. Olha lá, o bolo mesclado da Sara. Beatriz Coutinho. Que bonitinho. Será que é criança? Ah, é a Beatriz Coutinho? Nossa, mas eu queria esse bolo, hein, gente? Tá lindo, tá lindo. Parabéns, Bia. Bolo de chocolate do micro-ondas da Branconaro, arroba alho e cebola. Olha esse bolo. Olha que lindo. Micro-ondas. Sem alho e cebola. Panetone de chocolate da chefe Betinha. Cris, você arrasa. A Cris faz muito, né? A Cris arrasa. Cris faz delícias, né? Polenta com costela do Alain da Torre, Adriana Boaventura. Estava uma delícia, Lí. Nossa, só um cara. Estava uma delícia. Segui o Lí agou. Parabéns. Alivou. Na sequência, hashtag mais vídeos. Mais um pedaço? Mais um pedaço. A gente ama essa parte do programa. A gente se diverte. É verdade. Boa tarde, Regina. Eu sou a Júlia. Quando o bolo está muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Tchau. Ai, que lindo. Que bonitinho. Tchau, Júlia. Linda, linda. Adoramos, viu? Manda um pedaço aqui. Beijo, Júlia. Regina, boa tarde. Eu sou a Nicole. Quando a bolacha está boa, mais um pedaço, mais um pedaço. Ela já nasceu para ser estrela. Nicole, você é uma princesa. É toda saltitante, toda catita. Beijo, Nicole. Mais um. Marcos, muito obrigada. Muito obrigada. Ai, meu Deus do céu. Os brinquedos todos na escada, né? Eu estou brincando junto. Que fofa. Coisa mais linda. Eu não sei o que está acontecendo, que eu faço o coraçãozinho. Eu estou fazendo o coraçãozinho torto. Antes eu fazia certinho. Eu estou caindo de amor, literalmente. Nomes. Queremos um nome. 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 Não nome. Mais um. Vai. Quando está muito gostoso, muito gostoso, como a gente fala, mais um pedaço. Mais um pedaço. Coração. Eu queria estar nessa mesa. Que família linda. Ela traz uma pessoa bem animada. Não chama que nós vamos todos. Muito obrigada. Diva ser uma comemoração, né? Ó, beijo para cada um de vocês. Nossa, me chama, gente. Pelo amor de Deus, quero ir, né? E boa. Quem quiser chamar o tio Fefito, faz com ela. Ah, é, me chama lá também, no arroba Fefito, com F, não é com P, como certas pessoas falam, não. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, arroba Fefito. Mas também, ó, me ouve todo dia, lá na Rádio Jovem Fã, no Morning Show. O programa de rádio vai das 10h às 11h30, mais ou menos. Eu estou enrolando tudo o que eu estou falando. Acho que eu estou ansioso para comer o cu. E também lê meu blog, jp.com.br barra Fefito. Vai lá se informar um pouquinho. Mas também me segue, né? Me faz um carinho, Cafolê. Dormir, antes de mais nada, quero mandar um beijo para a dona Yoko, que está ali fazendo um coraçãozinho para nós. Uma graça que a da servida estava fazendo. Ela estava fazendo, então, um coraçãozinho para a senhora, que vem acompanhando a Neuza. E, turma de casa, me segue lá, no arroba Garrando Amizade. E se quiser me contratar para algum espetáculo agora, no final do ano, eu estou aí. Só me contactar lá no Garrando Amizade. Beijo, turma. Todo mundo sem sequelas do jogo da Lages? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo e tal. Verrezinhos, tufos de cabelo. Verrezinhos, tufos de cabelo. Ele ganhou um cortezinho, Silvio Rezende. Ganhei esse vinho já debaixo de campeão. Alguém bagunçou depois? Alguém bagunçou depois, mas o Silvinho... Foi, verdade. Laje suas redes de novo, por favor. Pois é, quem quiser me seguir no Instagram, Patrícia Lages, oficial, sempre coloco lá umas dicasinhas rápidas para você fazer bonito com as finanças. E me segue também lá no YouTube, Patrícia Lages. Em breve, o YouTube... Com o Lee. Com o Lee. Já é projeto para o ano que vem. Você me acha no Instagram, no Volpato Underline Regina, no Facebook, Regina Volpato Oficial. E meu canal no YouTube é youtube.com.br Regina Volpato Oficial. E meu canal no YouTube é o canal no YouTube é o canal no YouTube é o canal no YouTube.